Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Salud Cardoso, eu sou membro aqui do canal Conexão Marxista e hoje eu vou continuar a apresentação desse livro aqui, Neoliberalismo, Neodesenvolvimentismo e Socialismo, do professor e economista Cláudio Katz, mais precisamente da primeira parte do livro, do qual eu iniciei no vídeo anterior e hoje eu vou dar sequência. Bem, se no vídeo anterior, então, eu apresentei o primeiro capítulo que trata de economia e classes sociais, nesse vídeo em especial nós vamos trabalhar com os próximos dois capítulos, Blocos e Governos, que é o capítulo 2, e o capítulo 3, que é Rebeliões e Projetos. Bem, se eu pudesse traçar em linhas gerais o que o professor Katz, o economista Katz, evidencia, e ver uma certa continuidade nos dois capítulos, vem a ser o seguinte, houve uma inflexão do neoliberalismo ou da ofensiva neoliberal no começo do século XXI, e essa inflexão, que não é uma inflexão porque o projeto se esgotou, pelo contrário, é porque ele precisou mudar algum rumo para poder se renovar em termos de imposição sobre a América Latina e o mundo. Houve também, ou ocorreram, algumas consequências brutais que colocaram em marcha rebeliões em todo o mundo, incluindo a América Latina. Bem, para quem viveu o começo do século XXI, viu emergir movimentos contra a globalização, aqui no Brasil isso ganhou força com os movimentos contra a Alca, ou movimentos contra a privatização de empresas, entre o final do século XX e começo do século XXI, lembrando que, mesmo no centro do capitalismo, algumas manifestações ocorreram, como o movimento anti-globalização em Seattle, e assim por diante. Bem, no caso latino-americano não foi diferente. E o Claudio Cates evidencia essas rebeliões, centrando a atenção em quatro países, Argentina, Bolívia, Equador e Venezuela, em que houve algum avanço por parte dos resultados imediatos dessas rebeliões contra a globalização, que se fez sentir de modo muito brutal na América Latina, seja pelo desemprego na Argentina, pela privatização de recursos naturais no Equador e na Bolívia, até a água foi privatizada, a ponto de populações tradicionais virem à luta contra o governo neoliberal e os estados neoliberais, e as políticas de ajuste estrutural do FMI, do Banco Mundial e assim por diante, e também outras consequências. Bem, essas rebeliões não tiveram o mesmo impacto na América Latina que as revoluções do passado no continente ou na região. Só a gente pensar, por exemplo, que esse processo é incomparável, as rebeliões são incomparáveis com a Revolução do México, de 1910, a Revolução Cubana, de 1959, ou a Revolução da Nicarágua, de 1979. É impossível comparar essas rebeliões àquelas revoluções em termos de impactos sociais, estruturais na América Latina como um todo. Porém, elas têm algum efeito positivo, alguma mudança de rumo nesses quatro países que ele vai identificar, bem como uma certa oxigenação de Cuba, ou das perspectivas da Revolução Cubana. Coloca no horizonte a revolução em oposição ao reformismo, assim como outras tantas discussões que reaparecem na América Latina por conta disso. E cria-se um outro ciclo de rebeliões, do qual, e aí somos nós falando e não o Cláudio Catas, que encontra o seu esgotamento nesse período que nós vivemos. Bem, eu não vou entrar nos detalhes, não é importante, porque a exposição do livro acaba sendo mais importante aqui. Essas rebeliões criaram protestos em outros lugares, além desses quatro países do qual ele identifica. e todos os movimentos, querendo ou não, que trazem o problema da, entre aspas, globalização e da ofensiva neoliberal na América Latina como um todo. Por outro lado, também trazem à tona a necessidade de debate sobre o imperialismo. Notem, a América Latina, ao longo dos últimos anos, não deixou de ter o tio Yankee respirando no seu cangote, o tio San, ou seja, o imperialismo norte-americano respirando aqui no cangote o tempo todo. E isso é um dos debates feitos pelo Cláudio Catas. Bem, embora também é possível verificar esgotamento de algumas rebeliões que não foram retomadas nesse ciclo, como, por exemplo, Chiapas, no México. Enfim, mas é importante levantar esses aspectos. Bem, então o que ele diz? Houve a oxigenação de Cuba com o maior protagonismo político, mas essa situação trouxe o debate a respeito da Revolução, mas não necessariamente criou uma Revolução Latino-Americana. Bem, então esse é um primeiro aspecto que precisa ser levantado e evidenciado. Um segundo aspecto vem a ser o seguinte. Traz à tona esse aspecto de debate sobre as mudanças de rumo, uma vez que, nesses quatro países, sobretudo na Venezuela e na Bolívia, ocorreram medidas um pouco mais radicais. No caso da Venezuela, é evidente que a renda do petróleo está sendo utilizada até hoje, desde Chaves até hoje, na possibilidade de reversão desse dinheiro para direitos sociais, o que mostra o esgotamento da necessidade da renda. Na Bolívia, houve um freio das privatizações e a nacionalização de alguns setores e segmentos produtivos. E, ao mesmo tempo, trouxe a Venezuela, a esse conjunto de rebeliões, um rumo um pouco mais claro na perspectiva bolivariana, da qual tem problemas, tem, sobretudo, e o próprio Cates evidencia, o projeto do Chaves. É um progressismo com a manutenção do capitalismo, embora pense em rupturas a longo prazo, mas um prazo muito distante. Mantém-se a estrutura do Estado burgueses, embora é uma nova constituição, e a propriedade privada capitalista. Isso é evidente como problema na Venezuela. Não é à toa que o surgimento de uma oposição continua sendo o principal problema de manutenção do projeto bolivariano. Mesmo assim, houve um avanço. Por exemplo, a criação da Associação Bolivariana para as Américas, a ALBA, do qual permitiu, no percurso como um todo, com que a Venezuela exportasse petróleo para Cuba, Cuba exportasse o que há de melhor lá, saúde e educação para a Venezuela. Bem, esse trajeto ou projeto acaba sendo uma pedra no sapato muito grande do Tio Sam, ou das potências do norte. E isso fez com que alguns rumos fossem diferenciados nesse período. Mas antes da gente falar dessa mudança de rumos, é importante trazer também os aspectos positivos que os outros governos progressistas não tiveram. Por exemplo, a criação da ALBA permitiu com que outros países fossem incorporados a esse bloco que tinha mais ou menos uma perspectiva para além do mercado, como é o caso da Bolívia, Nicarágua, Equador, Ilhas Antiguas, São Vicente e Granadina. Bem, e que tinha uma perspectiva de bem-estar, com alta rentabilidade. Tem limites a esse tipo de perspectiva? Tem. O Clark Katz critica? Não. É importante também destacar isso no livro. Nós também não vamos fazer grandes elucubrações por conta da exposição do livro. Por outro lado, também tem outros aspectos positivos, como a criação da Telesur, que é um meio de inibir a mídia local, sobretudo na Venezuela. A criação da unidade de intercâmbio, que foi o Sucre, bem como o Petrocaribe e a Ecoalba como possibilidade de criação de renda vinculada à geração de energia. Os limites são evidentes. Não dá pra comparar, por exemplo, a Venezuela, que é entre esses países, aquele que tem mais fôlego econômico, com o parque industrial do Brasil e da Argentina. Mesmo o Brasil e a Argentina perdendo postos industriais e unidades produtivas ao longo dos últimos 20 anos. Do mesmo modo, desses países todos, a Venezuela tem um destaque um pouco maior. A Bolívia nem se fala. A pobreza é algo estrutural, bem como outros problemas vêm à tona. Não é à toa que a perspectiva inicial foi a mudança de constituição na Bolívia, dada pelo Evo Morales, pela presença marcante do racismo, da luta anti... antipovos tradicionais, um culturalismo europeizado e toda essa condição de um, entre aspas, elitismo, próprio daquela burguesia que despreza o próprio caminho histórico que ela trilhou. Isso se encontrar outras formas de atraso e a dependência da renda. Bem, também evidenciada pelo autor. Mas colocou uma pedra no sapato dos iangues. A respeito dos outros dois exemplos, a discussão da dívida pelo Corrêa no Equador foi extremamente importante para o país e, no caso da Argentina, os movimentos civis que fizeram e ainda fazem pressão contra o Estado e qualquer movimentação política um pouco mais neoliberalizante se fez presente. Lógico, com inúmeros limites, mas, ao mesmo tempo, evidenciou a força das organizações da classe trabalhadora que começaram a ser reativadas nesse período. Bem, se esse é o cenário de rebeliões e de projetos, a contra-ofensiva, que não deixou de aparecer, isso é importante marcar aqui, vem com força também. Bem, a princípio é importante trazer à tona as agências internacionais ou as agências norte-americanas que atuam na América Latina. Como, por exemplo, a CIA e a DEA, DEA que é a polícia que lida com o tráfico, que marca presença no México, na Colômbia, no Peru e assim por diante, às vezes fazendo tratos com os traficantes ou com o narcotráfico ou com os cartéis, no caso do México, que passam por cima da legalidade das instituições, para a gente ver a presença dos Estados Unidos ainda na América Latina de modo muito marcante. Até mesmo porque a gente tem que lembrar que as atividades ligadas aos cartéis, por exemplo, no México, tem 70% do seu dinheiro lavado nos bancos norte-americanos. Então, há articulação política e econômica também na manutenção desse negócio, por mais que ele seja marginal em alguns lugares. E que mostra essa condição brutal de militarização da vida na América Latina, quase que engariada pelos Estados Unidos. Bem como, e a gente pode evidenciar, além desse aspecto mais paralelo, ofensivas mais diretas por parte dos Estados Unidos, como, por exemplo, a retomada da quarta frota, que trata da formação de militares fora dos Estados Unidos pelos Estados Unidos, e treinamentos que são feitos nos Estados Unidos por policiais, militares, etc. Para vocês terem uma ideia, eu levantei os números aqui que o Claudio Katz, ele evidencia. Entre 2009 e 2013, foram mobilizados, mais ou menos, 6,8 bilhões de dólares só no treinamento desses militares. Bem, e que oscila, é possível verificar isso na política externa e interna norte-americana, uma oscilação entre republicanos e sociais-democratas, ou até mesmo entre perspectivas um pouco mais agressivas e um pouco mais soft em relação à forma de interação tanto com a América Latina quanto com as políticas externas. Bem, é passível de verificação isso o que aconteceu no Oriente Médio ao longo dos últimos 30, 40 anos. Então, eu não vou ficar evidenciando aqui esse aspecto. Porém, o foco da mudança de rumo se deu pelos tratados de livre comércio. entre os anos 90 e 2000 houve um forte apelo por parte dos Estados Unidos e o Clinton a melhor expressão disso da necessidade de criação de um tratado de livre comércio na América. Bem, já tinha dado certo para os Estados Unidos a criação do NAFTA e, portanto, a ampliação de um bloco de livre comércio seria importante. Qual é o problema no caminho? No começo dos anos 2000, quem toma a frente de projetos ou blocos regionais vem a ser, por um lado, o Brasil, por outro, a Argentina, com o Mercosul. Tem a emergência da Alpa como uma força divergente da perspectiva dos tratados de livre comércio, porém, ainda muito frágeis em relação à ofensiva sobre os Estados Unidos. Mas que tinham perspectivas de mercados locais, sobretudo o Mercosul, inúmeras ambivalências com inúmeros problemas. É só a gente pensar as políticas do Brasil e da Argentina, tanto no período, no caso brasileiro, Lula-Dilma, como no caso argentino, no período Kirchner, que tem medidas muito ambíguas, tanto um país quanto outro, mais o Brasil do que a Argentina, como, por exemplo, ter acordos multilaterais com os Estados Unidos e cobrar um acordo mais fechado com o Mercosul entre os países pertencentes ao bloco. Ou até mesmo tentar investimentos como IRSA, promovida pelo Brasil no Mercosul, mas visando também o que agradaria o nosso vizinho do norte. Bem, ao mesmo tempo que se amplia, pensem nisso, que isso é muito importante, que também é evidenciado aqui pelo Cates, interesses imperialistas rivais na América Latina. Só a gente vê a presença da Espanha no processo de privatização na América Latina como um todo. O caso do Brasil é muito evidente. A compra da Telespe pela Telefonica ou Telefônica do Banco do Estado de São Paulo ou o Banesto para pelo Santander e assim por diante outros processos de privatizações que foram muito marcantes aqui na América Latina. Ou até mesmo a intenção da China em avanço de setores ligados à agroexportação da qual ela promove com crédito, com créditos muito mais baratos do que promovidos pelas agências norte-americanas como o Banco Mundial ou o FMI. Lembrando que muitos países latino-americanos exceto o Brasil isso é muito importante destacar durante os governos Lula e Dilma também muito importante destacar preferiram pedir dinheiro emprestado aos Estados Unidos do que pedir dinheiro emprestado à China. Essa opção é uma opção política. Qual a alternativa dos Estados Unidos então? Criar uma aliança pelo Pacífico. Utilizando os governos à direita na América Latina como um todo então há títulos de exemplo Peru, México, Chile, Colômbia, Panamá, Costa Rica tendo como perspectiva uma ampliação do bloco pelo Pacífico. Até mesmo porque os negócios ligados ao Atlântico já estão todos estabelecidos seja com a Europa até mesmo porque tem o Tratado Transatlântico de Associação Transatlântica ou Sociedade Transatlântica que envolve 28 países ligados à União Europeia e já existem acordos no Pacífico que envolve pelo menos 11 países asiáticos. Então a perspectiva aqui é mudar um pouco o eixo de dominação do mercado não deixando esses blocos presentes avançarem. Embora a narrativa eu não gosto muito da expressão mas o que foi criado na América do Sul sobretudo em termos de um discurso muito melhor essa expressão é de que o Mercosul assim como outros países com políticas progressistas estariam promovendo uma ruptura com os Estados Unidos e não é de fato que acontece. O caso do Brasil como ambivalente nesse período é maravilhoso. O Brasil ao mesmo tempo que apoiou o Haiti a ocupação do Haiti quase que forçado pelos Estados Unidos indo com as nossas tropas pra lá nós reformamos ou reformulamos nossas forças armadas criando ares de autonomia quase que impusemos a possibilidade de participação como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU que seria uma novidade em termos internacionais um país periférico nesse Conselho como permanente e outras coisas mais. Então essa ambivalência permaneceu em todo o período. Bem essa instabilidade internacional embora ela tenha criado por um lado uma certa perda de credibilidade da embaixada norte-americana essa mudança de variação política também deu força aos Estados Unidos e ao mesmo tempo a direita local com projetos de golpe muito diferente do que foi realizado no passado sobretudo naqueles países em que o avanço desse mercado predador de reincorporação desses países na divisão internacional do trabalho era mais brutal criando um fenômeno novo como dos golpes institucionais como por exemplo aconteceu com Aristides no Haiti em 2004 da qual inclusive depois o Brasil participa na ocupação militar do país no Paraguai o Lugo em 2012 no caso da Honduras o Zelaya em 2009 e esses três projetos eles marcam a característica do ciclo bem lembrando o Katz ele escreve o livro em 2016 e ele não ele apontava a direção mas não tinha visto o impeachment da Dilma mas que a gente pode também colocar dentro do barco desse caminho institucional mais à direita criado na América Latina mais à direita no sentido tosco um pouco vulgar do espectro político lembrando que além disso tentativas frustradas de golpe foram dadas no caso do Hugo Chávez na Venezuela do Evo Morales na Bolívia algo também que seria colocado na conta desse projeto do golpismo institucional hoje o caso da Bolívia e do Correia no Equador bem então qual que é a perspectiva que se coloca o imperialismo se renova na América Latina nesse ciclo de reinserção da América Latina na divisão internacional do trabalho bem esse é o desfecho do capítulo portanto acho que a gente pode responder algumas perguntas que ele colocou no início do capítulo anterior e da qual comecei a exposição anterior para a gente pensar tanto no andamento do capítulo como a nossa realidade latino-americana é possível essa inserção não subordinada à divisão internacional do trabalho ou é necessário uma ruptura bem fica a pergunta espero que vocês tenham gostado do vídeo deem like se inscrevam no canal e ajudem a mobilizar esse debate para a gente pensar o mundo pensar o nosso mundo e em transformações profundas dele grande beijos tchau 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 tchau